O fax do papagaio Caralara Nuvens soltas trocam voltas no meu selo Que por caso é o seu E tapam a clara lua Tanto minha como tua Em janeiro foste embora Já estamos no mês de maio Caralara Volta agora Sais daí pela meia noite Chegas aqui pela aurora Para as asas de um papagaio Que te adora O fax do papagaio 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 Amém. 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 Amém.